Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A maioria dos atletas, não todos, mas a maioria dos atletas olímpicos, por exemplo, são caras que são sempre foda. Independente da arte. Sistema de treinamento. O mental desses caras é construído sob uma outra perspectiva. Quando você vê, eu vejo as pessoas falando do Flávio Canto, todo mundo que treina no chão com esse cara, fala assim, caralho, é um pesadelo, bicho. E o cara não é outro jiu-jitsu. Claro, ele é fachado de jiu-jitsu, casca grossa, ele é judoca. E, bicho, se não é serol, é tormento para todo mundo que treina. Por quê? Porque o cara é diferenciado. O cara é diferenciado. E como é que ele é diferenciado? Ele foi forjado num outro tipo de fogo, cara. Entendeu? O aço dele foi dobrado muitas vezes. A gente tem isso, né? A espada do samurai, se não dobrasse, pelo menos mil dobras, o cara fala assim, meu irmão, isso aí não presta. Então, o cara estica o aço e dobra. Estica o aço e dobra. Meu irmão, quantas vezes dobrou? Não quebrou? Esse é foda. É isso. Entendeu? Quantas vezes esse cara foi dobrado? Por isso que o meu sistema de treinamento sempre foi assim. Eu sempre peguei. Por isso que eu não tive tão bom resultado como o Vitor. Na minha opinião, enquanto durou, foi um excelente resultado com o de outro. Porque eu dobro os caras, bicho. Eu boto para dobrar. Entendi. Eu boto para dobrar e eu faço junto. E aí eu vou no ego deles, eu vou no brilho mesmo. Se o velho está fazendo, tem que fazer, meu irmão. Fode. O velho está levantando, o velho está batendo, o velho está correndo contigo. Ah, o primeiro, quando eu cheguei, isso foi muito legal. Eu gosto dessas coisas. Eu mediria. Quando eu cheguei em Los Angeles, a primeira vez que eu fui dar treino para o de outro, ele estava fazendo treino com, eu não vou lembrar o nome do treinador, era um funcional. E aí eu olhei para ele e falei, bicho, se tu for para o sinal pagar um dinheiro, está de bom tamanho, cara. Malabarismo? Porra, brother. Porque de funcional, o que é funcional, primeiro tem que funcionar para alguma coisa. Para que você está fazendo isso? Qual é a função? Claro que eu estou brincando, estou exagerando. Está caricaturando. Exatamente. Claro que o treinamento funcional tem a sua vez, ele tem o seu momento. Mas o treino funcional não pode ser na especificidade, você não pode levar ele para dentro do camp do cara. Camp, bicho, é para deixar você o mais rápido, o mais forte, com mais cais do mundo para fazer aquilo que você sabe fazer. Eu não vou te ensinar a lutar em seis semanas. E no camp você não aprende nada novo, não é lugar, né? Ah, pô, você até, estrategicamente, você pode implementar algumas coisas, entendeu? Entendi. Mas você não, cara, vou pegar o Lioto, campeão do UFC e vou ensinar ele a lutar? É. Ensinar a lutar. Ali é para afiar, né, bicho? Exatamente. Então, ensaiar. Ensaio. Eu não vou pegar o Robert De Niro e vou ensinar ele a atuar, mas ele precisa ensaiar as emoções que ele vai empregar naquele personagem, caralho. O cara tem que entender isso. O Robert De Niro, que é o Robert De Niro, ensaia. Então, o Lioto Matida tem que ensaiar, o Vitor Belfort tem que ensaiar, o Camarujo tem que ensaiar, porque, se não chega na hora, o improviso, às vezes, não funciona. Então, bicho, qual é o teu personagem? O que você vai fazer aqui? Qual é o roteiro do combate? Esse aqui é o papel do técnico. É mostrar para ele quais os caminhos desse combate pode tomar, quais são esses caminhos e como é que a gente vai atuar em cada uma dessas situações. É isso. E aí, ensaiar, vamos ensaiar. Por isso que, ó, o cara pode te derrubar? Pode. Se ele te derrubar, é isso que você vai fazer. O cara vai... É isso. A distância você vai controlar assim. É isso que você vai... Pronto. E aí, vamos ensaiar. Agora, pô, ficar ensinando o cara a dar soco, ensinar a chute, combinações novas, né? Joelhada voadora, como foi o caso lá do Belfort querendo aprender a dar a joelhada voadora. Por isso que eu digo, o Campion, é difícil aprender algo novo no Campion. Não dá tempo, né? Não é hora de aprender. É hora de botar, fazer o que você faz no teu extremo de qualidade. E como é que você faz isso? Capacidade física. Capacidade física. Se eu sou um cara bom pra caramba, e aí eu tô forte pra cacete, eu tô rápido pra cacete, com gás pra cacete, ninguém me segura. Eu sou bom. Eu só vou botar essas minhas qualidades, cara, na potência mais elevada. Porque eu tô no meu ápice da minha curva de treinamento. Então, esse que é o momento do Campion. E tá tudo na cabeça. O que eu preciso fazer vai ser feito de bate e pronto. Eu não vou hesitar. Eu não vou... As reações são muito prontas. Por quê? Porque eu ensaiei. Eu fiz várias vezes. Aquilo ali, pra mim, é lugar comum. Eu fiz tanto no campo físico quanto no campo mental. Porque o que eu faço? Eu faço trabalho de mentalização. mentaliza, visualiza. Uma coisa que a gente sempre fazia. Se vê na pior situação que você pode. Qual é a pior situação que você pode fazer? Essa aqui. Então, beleza. Agora sai dela. Na tua cabeça. Sai dela. Uma, duas, dez mil vezes. De mil maneiras diferentes. Caiu no chão. O cara meteu um estrangulamento. Você já passou por ali mentalmente. Não é a surpresa. Não é o pânico de... E agora o que eu faço? E agora não. Eu já pensei nisso. Eu já vivi isso. Na minha cabeça eu já vivi. Lembra? Sim. O que acontece aqui, acontece primeiro aqui, porra. E eu vou até mais longe. Eu falo assim, bicho, tá na Bíblia. Assim na terra como no céu. É isso, cara. O que vai acontecer na tua vida terrena é aquilo que você cultiva na tua mente. É aquilo que você cultiva no teu dia a dia. Com as tuas ações, com as tuas intenções. Por isso que eu digo sempre. É muito importante. A gente estava falando sobre aquele cara que se perde ao longo do processo. Exatamente porque ali não tem um princípio básico. Que é, cara, desde que o mundo é mundo, o ser humano é o que é por conta da cooperação. Nós não somos animais mais fortes. E se engana quem acha que nós somos os mais inteligentes. O Neandertal tinha tanta inteligência quanto a gente. Ele não tinha capacidade de cooperação. Informação, claro que não. Hoje em dia a gente tem um trilhão de informação a mais. Mas a capacidade intelectual do Neandertal, ou do Australopithecus, que foi o último, não lembro a ordem, era muito grande. Só que ele era um cara que fazia muitas coisas ao mesmo tempo e não transmitia conhecimento. Então, quer dizer, é quase como se você tivesse que voltar para o zero. E eles tinham uma tolerância muito baixa a grupo. É, porque o ambiente era muito voraz, não é, bicho? Mas o homo sapiens passou pelo mesmo ambiente, claro. Por que que a Neandertal falou assim? Ah, por que que se eles viveram na mesma época, tá? Durante um período grande, antropologicamente falando, eles viveram, eles foram contemporâneos. Por que que um morreu e o outro sobreviveu? Por que que um prevaleceu e o outro não? Exatamente porque o ser humano tolerava grupos muito grandes e trabalhava em cooperação. Um cooperava com o outro. Cada um tinha uma função definida e fazia o que tinha que ser feito. E qual dos dois não fazia? Imagina assim, ó, eu treinei agentes penitenciários, tá? Você pega três agentes penitenciários para ir para cima de um presidiário que está lá num surto psicótico e bota os três para sair na porrada com ele. Tá arriscado eles entrarem na porrada. Tá arriscado. Por que? O psicótico primeiro, ele liga um modo foda-se e ele não liga para nada. Então ele não vai ligar para dor, para sangue, para porra nenhuma. O outro tá pensando na família, no dinheiro que ele ganha que é uma merda. Quero se preservar. O que que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu, esse cara é louco. O outro tá... Agora, quando você traça um plano estratégico, um grupo, são três contra um, filhão. Então, ó, você vai na perna, você vai no pescoço e você controla os braços. Acabou. É um homem contra os meus braços, um homem contra as minhas pernas, um homem contra o meu pescoço. Fudeu, cara. A gente tinha um protocolo de abordagem, o cara mais brabo durava 30 segundos, o mais brabo de todos. A gente pegava, tinha um agente lá, o Breno, que era um cara de 1,98m de altura, 145kg. O cara era um monstro. Três contra ele, ele dando o braçado. O cara botava na perninha, agarrava no tornozelo, o outro já vinha pelas costas, chegava em linha até dois metros de distância. Em dois metros abria, dois pra cada lado, um na perna, 30 segundos botava o cara no chão e algemado. Por quê? Trabalho, em grupo. Sim. Então, essa cooperatividade é muito grande. Agora, por que que eu falei disso? Tchau, tchau.